Oi pessoal, vim falar com vocês hoje sobre a empunhadura katana da Pekasub. Não é nenhum lançamento, muita gente conhece, pouca gente não conhece e alguns não sabem as duas grandes vantagens dela que eu vou passar hoje. E depois que vocês virem as vantagens, vocês vão saber que nós não precisamos importar uma empunhadura de qualidade. Nós já temos ela aqui no Brasil, que é esta. O sistema de gatilho dela é inox, a caixa é de nylon, o que torna ela leve, mas o sistema de gatilho é inox. Vantagem do sistema de gatilho inox, primeiro a corrosão, é infinitamente resistente. E a peso, já foi testado com até 160 kg de carga e o sistema de gatilho resistiu. Outra grande vantagem, o desenho do sistema de gatilho, o desenho do sistema de gatilho aqui dentro, ele é invertido. Isso significa que ele resiste, ele suporta altas cargas de elástico com o gatilho leve, com o tiro leve. Você pode colocar 3 de 14, 4 de 14, 2 de 18 e o tiro vai continuar sendo leve. Essas são as duas grandes vantagens da empunhadura katana da PK. Sistema de gatilho inox e invertido. Tiro leve e com resistência. Tá bom, pessoal? Obrigado, hein?